Boa tarde, feminíssimas! Hoje eu estou aqui para falar sobre o futuro, o futuro da estética. E o futuro da estética são os bioestimuladores de colágeno. Quem tem acompanhado aí o Red Carpet, as estrelas de Hollywood e todas elas com muito bioestimulador de colágeno. E existem muitos, mas hoje eu vim especialmente falar desse lançamento aqui, que é o Biocristal da Biometil, que é um fármaco extremamente inteligente, seguro e com resultados excelentes. Nós recebemos ele essa semana no estúdio, estamos com uma campanha muito legal e ele é um bioestimulador de ponta, que pode ser usado tanto para rosto quanto para corpo, com resultados excelentes. Quem quiser conhecer esse produto, vocês assistam o videozinho, ele está passando aí, de quão seguro e tranquilo é fazer esse medicamento. E o resultado pode durar de um ano e dois meses a dois anos. Todo esse bioestímulo, toda essa malha de colágeno que o Biocristal proporciona, ele vai te durar até dois anos no organismo, combatendo aí os radicais livres, estimulando colágeno, malha de elastina e trazendo a juventude que a gente vai perdendo com o tempo, né? Gurias, hoje vocês têm acesso a muitas coisas, a muitas informações e eu gostaria muito que vocês entrassem no site da Biometil e pesquisassem sobre esse produto Biocristal. Hidroxiapatita de cálcio, 30%, considerado hoje um dos fármacos mais inteligentes e seguros do mercado. Uma oportunidade bem legal, nós estamos com o lançamento dele e consequentemente, quando tem lançamento, tem promoção bacana. Então, liga lá, agenda teu horário, agenda tua avaliação, estuda sobre esse produto incrível e vem, vem fazer que você vai amar. Quem acompanhou aí nas nossas redes sociais, sabem que eu fiz aqui a minha mandíbula, que tá um pouquinho ainda inchada, as minhas mãozinhas maravilhosas, que rejuvenesceram aí tranquilamente, 14 anos eu deixei na maca. Vai lá, vem conversar comigo e entender um pouquinho sobre esse Smart Pharmacom, um dos mais promissores bioestimuladores de colágeno do mercado. Corre lá!